Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, minha saudada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Viva Vicky! Viva Vicky! É Vicky! É Vicky! É Vicky! É Vicky! É Vicky! 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 V você quer um cake? um mais, um mais nós queremos isso nós queremos isso de novo nós queremos isso de novo fala um oi para o tio Rios fala um oi para o tio Rios Vico, fala um oi para o tio Rios dá um tchau dá um beijo, joga um beijo joga um beijo para ele ok Vico, estou falando com você vamos cantar vamos cantar vamos cantar vai vai beijo para você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida eeeeh vitória beijo beijo veijo uau um mais um mais oh meu deus um mais um mais um mais Bon dia! Bon dia! Bon dia! So... So now is it... Now is it... You gotta get your...